Olá pessoal, leitores e seguidores do Quaronaveia, pessoal que acompanha a gente nas mídias sociais, a galera que está sempre aqui com o sininho ativado. Se você não está com o sininho ativado, ativa aí o seu sininho, inscreva-se no Quaronaveia, que tem muito mais conteúdo, a gente tem várias aulas ainda para passar, e muito conteúdo para passar. E hoje nós vamos estar falando aqui sobre texto na vertical. Se você sabe como fazer texto na vertical, você vai aprender isso agora, depois da nossa vinheta. Calma aí. Bom, retornando aqui da nossa vinheta, já estou aqui com o nosso CorelDRAW aberto, e a gente vai estar falando aí sobre uma macro bem interessante, é uma macro chamada Hotel Test Multi. Eu encontrei ela lá no fórum da Corel, e o fornecedor dela, ou a pessoa que desenvolveu, é o Shell Bean. É um programador, provavelmente, que está sempre lá na comunidade, dando várias forças, e ele colocou esse código aberto lá no fórum. Eu peguei o código, e peguei uma parte de otimização dele também, para vocês verem como é que isso funciona. Texto na vertical, no CorelDRAW, geralmente não é assim tão fácil. Eu vou estar mostrando isso para vocês agora aqui na prática. Texto na vertical, ele pode facilitar muito aí na criação de artes diferenciadas, e às vezes a gente toma uma bela coça para colocar esse texto na vertical. Eu vou estar ensinando isso para vocês aqui com a macro. A macro só vai precisar de um clique para que isso aconteça. Eu vou estar já dando um clique nela. Eu coloquei um atalho para mim aqui, depois de ajuda. Eu não sei porque, teve um cliente, um leitor nosso, que perguntou como é que faz isso aqui. E é da mesma maneira, você clica com o botão contrário aqui na barra de menu, e vem aqui em barra de menu, e adicionar uma nova barra de menu. Quando você adicionar uma nova barra de menu, você vai ter esse item lá. Ou você arrasta a sua macro para esse item, mas tem que estar com a personalização aqui aberta. Tem que estar aqui em comandos, ok? E depois que você instalou a macro, você pode arrastar ela tanto para lá, quanto para qualquer outro lugar. Eu vou aqui em macros, aqui ó, macros. E a nossa macro, ela está bem aqui ó. Já coloquei um atalho aqui para ela. Texto hotel, pode ser que ela não apareça com esse nome para você. Mas se ela aparecer com outro nome, você pode vir aqui em atalho de teclado, e colocar tanto um atalho de teclado, como também aqui na aparência, trocar o nome dela aqui. Se ela não aparecer com esse nome para você, pode ser que ela apareça com outro nome. Deixa eu colocar aqui no nosso gerenciador de macros, que agora é script. E a gente vai ter ela aqui embaixo, ó. Talvez ela apareça para você dessa forma aqui, ó. Vertical Text, ok? Vertical Text ou Hotel Text Multi. Na hora que você fizer a instalação e for fazer a personalização. Quando você seleciona um texto e quer fazer isso, sem a utilização da macro, aqui no CorelDRAW, por exemplo, a gente tem várias formas de fazer isso, né? Tem algumas formas de fazer isso. E com a macro, basta um clique na macro, e o texto vai ficar exatamente como você quer. Na vertical, uma letra atrás da outra. E se você quiser ao contrário, também dá para fazer a mesma coisa. Vou dar um clique aqui na minha macro, e fazer ao contrário. Sendo que para fazer ao contrário, você tem que ter o texto ao contrário. E aí entra a primeira dica bônus aqui, como é que você faz isso, né? Como é que você coloca um texto que já está pronto ao contrário. Vou copiar esse texto aqui para baixo. E a gente vai quebrar ele com o Ctrl K. Veja que agora eu tenho uma letra de cada vez. Se eu for dar o Tab aqui, ó. Eu tenho uma letra de cada vez, ó. Todas as letras estão separadas agora, dessa fonte. Para a gente juntar as fontes no CorelDRAW, você pode escolher qual o lado que você quer juntar novamente. Inclusive, se ela já tiver feito o efeito aqui. Deixa eu copiar isso aqui para baixo, por exemplo. E vou clicar aqui na macro, ou aqui no meu ícone da macro também, que eu já coloquei. Ela vai fazer a mesma coisa aqui para mim. Colocou no texto hotel. Se eu separar esse texto aqui com o Ctrl K. Ctrl K. E depois selecionar todos aqui de novo. Segurando o H primeiro e com o Shift. E segurando todas as outras fontes. Ok? Uma por uma. Com o Shift selecionado. Agora eu pressiono o Ctrl L e a palavra volta de novo a ficar unida. Ok? Ela continua de novo no esquema de fonte unida. E quando você quer o contrário, você pega o texto ao contrário. Shift e vai selecionando as fontes ao contrário da palavra que você quer. Shift, seleciona todas. E depois Ctrl e a letra L. Veja que agora o hotel fica ao contrário. E se você quiser usar a macro agora para fazer o vertical de cabeça para baixo. Você pode fazer o vertical de cabeça para baixo. E o vertical normal. Você pode fazer o vertical normal. Ok? Bem simples, né? Tanto com a macro quanto sem a macro. Dá para você fazer este efeito. Colocar de novo, juntar de novo os textos. Essa aqui é a primeira dica bônus. Mas o que eu queria passar para vocês mesmo era a macro. E vocês vão estar baixando isso gratuitamente. Vai estar aí na descrição do vídeo. Onde você vai poder fazer trabalhos como este aqui que eu fiz aqui na frente. Com o texto na vertical. Ok? Agora vamos lá para a dica do CorelDRAW. Como que você faz isso no CorelDRAW? Existem algumas formas de fazer isso no CorelDRAW. Uma delas é você usando... Aqui está errado aqui. Deixa eu trocar estes itens aqui. É o ponto e a vírgula. Que você também pode usar aí. Junto com o CTRL. Deixa eu salvar aqui o documento. Junto com o CTRL. Vou pegar este texto aqui, por exemplo. E se eu pressionar o CTRL com a ferramenta de texto selecionada ou não. CTRL e o sinal de ponto. E depois o sinal de vírgula. Ele também faz isso. Sendo que ele não fica na horizontal conforme a macro fica. Ele fica na horizontal. Mas o texto continua ainda na posição atual. Para a gente fazer isso de maneira adequada. E mesmo assim não fica bem adequado. Não fica como a macro. A gente usa o SHIFT e o ponto. E colocamos a fonte onde a gente queria. Depois a ferramenta forma. E a gente vai separar o texto aqui. A gente vai separar este texto. Ok? Vamos separar ele bem aqui. Dar um espaçamento dele. Depois a gente abre aqui as propriedades do documento. E aqui onde está as propriedades do documento. Com a ferramenta de texto selecionada. E todo o texto selecionado. Perdão. Deixa eu dar dois cliques aqui em cima. Ok? Com todo o texto selecionado. Você vem aqui. Neste canto. Onde está escrito aqui a rotação. Ok? Vou clicar aqui. Vai aparecer ali a palavra rotação. E aqui a gente vai colocar 90. E a gente tem ali o mesmo esquema. Mesmo que você centralize aqui o texto. Note que ele não vai ser centralizado da maneira correta conforme a macro faz. Mas é uma das maneiras de você fazer isso também. E agora eu vou te ensinar outra forma de fazer isso. Tanto ao contrário como da forma correta. E essa forma é você criando ou um retângulo ou uma linha. Se você criar uma linha. Deixa eu apagar esse aqui. E esse aqui. Note que esse aqui está com zero graus. Eu vou criar uma linha. Vou pegar aqui a ferramenta de linha de dois pontos. E vou clicar aqui com o control segurado. Eu vou clicar aqui. Eu tenho uma linha. E agora eu tenho aqui a palavra. Ok? Vou pegar aqui a palavra. Vou copiar para cá. Depois a gente arrasta com o clique contrário ela para cá para cima. E depois a gente vai aqui em ajustar texto ao caminho. Ajustamos o texto ao caminho. Vamos colocar ele na posição que a gente quer. E agora a gente inverte ele aqui em cima. Acho que eu abri alguma coisa que não deveria aqui. E a gente clica aqui. Neste último item. Pronto. Temos também o texto assim. Na horizontal. Na vertical. Perdão. E aqui também você pode separar. Sendo que aqui é do lado. Você tem que puxar para o lado. Em vez de puxar para baixo. E depois reposicionar novamente. E claro. Se você quiser tirar a linha. Basta clicar no control. Selecionar apenas a linha. E depois tirar a linha. Você também tem o texto vertical. E esse texto. Se você pegar a ferramenta de texto aqui. Vou selecionar ele. Ele não tem nenhum ângulo aqui. Ele está em zero. Por isso está aqui. Zero ângulo de rotação. É um texto ao caminho. Essa é uma forma. Eu vou estar ensinando outra forma. Também na dica bônus aqui. A outra forma. É você criando um retângulo pequeno. Estreito. Um retângulo estreito. E da mesma maneira. Pegando o texto. Que você quer. Vou copiar esse texto para cá. Vou trocar a cor dele aqui. E a gente vai também. Arrastar ele para cima da linha aqui. E agora. Ajustar texto ao caminho. Veja que nós ajustamos aqui. Ele foi lá para cima. Para a parte central. Se você colocar deste lado. O texto vai ficar de cima para baixo. E se você colocar do outro lado. O texto vai ficar de baixo para cima. E a mesma coisa. Você vem aqui em cima. Nas propriedades da orientação. Orientação do texto. E a orientação. A última orientação aqui também. O texto também vai permanecer. Da mesma forma. E aí você escolhe. Qual dos dois lados que você quer. O hotel. De cima para baixo. Ou o hotel texto. De baixo para cima. A mesma coisa. A separação. Se você for fazer. Uma separação entre caracteres. Você pega a ferramenta. E clica aqui. A ferramenta forma. E clica neste setor aqui. Puxa para a lateral. Para fazer a separação. E aí você escolhe. De um lado. Ou de outro. E com a macro. Basta dar um clique. Aqui no cantinho. Vertical. Texte hotel. Texte multi. Ok. E ele muda. E o mais legal. É que ele não faz isso sozinho. Você pode pegar mais de um texto. Clicar também. E ele vai fazer a mesma coisa. E depois de usado esse recurso. Ok. Depois de usado esse recurso. Você pode clicar de novo. E ela vai retornar todo o texto. Para a posição original. Novamente. E se você tentar usar aqui. Veja que não tem como. Mesmo que você selecione apenas um. Você não consegue dar a rotação aqui. Apenas se você selecionar a ferramenta de texto. E aí sim selecionar todos os textos. E aí você consegue aqui. 90 graus. Mudar todo o texto para 90 graus. E depois com a ferramenta forma. Trocar a posição desse texto. A distância entre um e outro. E é claro. Girar ele a 90 graus aqui em cima. Jogar ele a 90 graus. E aí você tem aqui. Deixa eu girar mais uma vez aqui. Mais um clique. E mais um giro aqui. E eu tenho a palavra. Exatamente como eu queria. Sendo que com a macro é muito mais fácil. Muito mais rápido. Do que com os sistemas aqui. Que o Corel permite a gente a fazer. Basta dar um clique. E a gente tem ali. O texto na vertical. E agora de novo. Um clique. E o texto na horizontal. Deixa eu pegar aqui a minha pasta. Onde está essa macro. Que eu vou mostrar para vocês. Aqui está o código fonte dela. É livre. Vocês podem alterar. Melhorar. E aqui eu tenho o código fonte dela livre. O ícone que vocês vão estar levando aqui. O H. Com a seta para cima e para baixo. Horizontal. No caso. Na vertical. Teria que ser um V. Horizonte. Teria que ser um vertical. Vou até fazer esse ícone aqui de novo. Teria que ser um V pessoal. E não um A. É texto na vertical. Eu vou deixar esse ícone também para vocês disponível. Deixa eu só colocar ele aqui no tamanho. Salvar o ícone e colocar de novo. Até bom que eu faço isso para vocês verem aqui. Vou colocar aqui uma moldura nele. Vou puxar uma moldura aqui para fora. E vou usar a mesma cor ali que eu usei. Aqui no preenchimento. Eu vou capturar essa cor aqui. Pronto. E aqui dentro também vou capturar a cor que eu usei ali. Esse magenta ele aparece bem ali na barra preta. Então eu vou selecionar ele aqui. Selecionei. Ctrl Shift e a letra E. Eu capturo a cor daqui. E já posso matar o M aqui. Então vou tirar até essa seta aqui de baixo. E essa aqui eu vou colocar aqui. Ok. Feito o ícone. Eu já tenho um quadro em volta aqui. Basta eu... É 250 para 250 pixels. Tá pessoal. E em RGB. As cores aqui dentro. Tem que estar em RGB. Ok. RGB. RGB. E depois 250 para 250 é o tamanho. A gente exporta com o Ctrl E. Aqui para dentro da pasta da Multimacro. O ícone. Vou passar por cima no formato ícone. EXE DLL. Exportar. Aqui vai me dizer que já tem uma. Eu vou dar ok. Vou deixar com uns 300 DPI. 250, 250 mesmo. Que sempre dá certo. Sempre fica legal. Aparece essa próxima janela aqui. E a gente dá ok. Depois basta aí você ir nas suas configurações aqui de personalização. Clicar aqui em comandos. E depois na sua macro aí você vai até ela. Aqui a minha está aqui. Vai em aparência. Depois de novo procurar aqui. Vou colocar o vertical aqui no lugar. Ok. Pronto. Agora aqui está certo. Texto na vertical. Não é na horizontal. Vou salvar esse arquivo aqui. Vou estar mandando para vocês este ícone também. Cadê a pastinha que eu estava aqui. Vou mandar este ícone aqui para vocês também. Este aqui é a cópia de segurança. Vou deletar. E o GMS que vocês vão estar instalando aí na sua pasta de GMS. Deixa eu abrir aqui a minha. Na pasta GMS. Onde todas as suas macros estão. Basta você copiar aí para dentro. Tanto a macro como também o ícone. Joga tudo aqui para dentro. E caso você for fazer uma edição. GMS app data. É o local. Aí você clica na sua pasta app data. O usuário. O nome do seu usuário. App data. Home em Corel. Corel Draw Graphic. Suite 2019. Draw GMS. Se ela não estiver aparecendo. Você tem que habilitar. A sua pasta. Ok. Exibir. E aí você coloca aqui para exibir. Os ocultos. Extensões. E nomes do arquivo. E itens ocultos. Ok. E aí você vai ver o que é GMS. O que é CDR. O que é. Além de ver as extensões. Você também pode ocultar ou não ocultar os objetos. Para chegar nesse ponto. Basta apertar aqui. A tecla Alt. E aí depois a tecla V. E você já vai direto para exibir aqui. E aqui você também tem as opções de usar HH. Para ligar os outros itens. Ok. Bem simples assim. E vocês vão conseguir fazer isso de maneira bem adequada. E depois que estiver instalado lá no Corel Draw. É só usar. E também aprender essas novas técnicas aqui. Que eu mostrei para vocês. De fazer o mesmo trabalho. Se bem que não fica o mesmo. Podem ver que aqui a gente tem as diferenças. Mesmo o texto estando centralizado. A gente tem diferenças de posicionamento. E com a macro não. Com a macro fica perfeito. Eu também deixei lá no Twitter. O último vídeo que nós fizemos. Sobre texto ao caminho. Ajustar texto ao caminho. Deixei aqui no Twitter. Deixa eu mostrar aqui para vocês. No nosso Twitter. Este vídeo aqui. Ajustar texto ao caminho. Foi feito na versão 2017. Mas ele vai te dar uma boa noção. De como você trabalhar com ajuste de texto ao caminho. E este macete aqui do texto. Eu não me lembro se eu dei nesse vídeo também. Mas eu acho que não. Então você vai pegar a manha direitinho. De como você consegue colocar os seus textos. Na vertical. Ou também na horizontal. Retornar eles para a horizontal. Utilizando essa macro. Lembrando que é um código free. E você pode estar baixando inteiramente grátis. Aqui no nosso canal. Eu espero que vocês gostem. Claro. Não deixem de dar aquele like aí. Para ajudar o canal pessoal. Porque a gente está sempre em busca de conteúdo novo para vocês. E o mínimo que a gente pede para vocês. É que vocês deixem um like. Um comentário. Compartilhem com os seus amigos. Com as pessoas que vocês conhecem. Com as redes sociais de vocês. Para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Ok pessoal. O meu muito, muito obrigado a todos. E até o próximo vídeo aí. E do Corel na Veia pessoal. E aí